Música 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 A web começa automaticamente, já levanta a sua mão para o alto Automaticamente, já levanta a sua mão para o alto Vamos que vamos O parceiro aqui vai puxar o grito, vamos dar atenção Aí rapaziada, boa noite, Batalha da Leste, é assim Levanta a mão rapaziada, olha que noite bonita, sem maldade Vou fazer meu merchan A cedinha é 3x10, não tem porque vocês não comprar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu juro que o frete é grátis, eu levo até você Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai morrer Liberou Mata ele caralho Elas caralho Tomou, tomou Ah, ele liberou, liberou Ae menor, faz o seguinte Muito menos dialeto Na outra foi sua mente putaria Quero ver você mandando, você passo reto Porque eu sei da simbiologia Tem que sentar a selva de completo Mas não adianta pagar de coitado E fica em posição de feto Tá bom achando que você é criança Que eu vou pegar leve Não, 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 não Sua trajetória hoje vai ser breve Fica tranquilo que você é chacota Na batalha você é incompetente Até porque não sobe pro AJ Dessa vaga você foi suplente O AJ mandou dar um mercado pro C vai se fuder Aí parceiro tá ligado tudo Ele mandou eu pelo que eu sou de te bater Toda vez que você trova um cara Você perde Você tem a cara daquele cara Que ensina lá no Pro Earth Uma cara de game Nunca viu uma droga Nunca viu uma xereca Esse cara aqui é um nóia Ele é muito feio Vai tomar no seu cu Fica tranquilo com o que você tá fazendo Na edição da sua esperança Mas aproveita 5 minutos de hype Na sua fase de criança 5 minutos de hype você tá tirando Por isso mamu agora parceiro Ver sua vó tá mandando Aí parceiro tá ligado tudo Eu não mudo de assunto Para os menores da quebrada 5 minutos já é muito Depende Por isso que dá nojo 5 minutos Com a minha na esquina é foda Mas é rápido pra fazer miojo Fica tranquilo com o que você faz Mas não adianta Para de ser narcisista 5 minutos No final das contas É só mais um ponto de vista Você que é burro E vira freguês Você vai queimar o miojo Porque pra fazer miojo é 3 Você é um inseto E pra isso você serve Aí tiozão Vai voltar a dar aula lá no Pro Earth Aí menor Você não foi verdadeiro É 5 minutos Quando eu falo Fazendo lá no chuveiro Quando o fogão tava sem gás Você não entendeu Porque ideia não é única Essa daí aprendi com o meu irmão Que veio da faculdade Na república Lá no chuveiro Você não fez miojo Eu sei o que você faz E isso me dá nojo Seu verdadeiro Se você for laver Vai ter ferro Filho dele no bueiro Meu Deus Chorados Em 3, 2, 1 Não é de 1 a 0 Mas nada Está perdido 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 Então Tudo que vai E vocês querem o que? Não Matematicamente Levanta a sua mão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Pode puxar Vamos lá Vai me girar Ó Ó Ó Ela continua Ela queria Meio que a música Porque tu joga a bola Tu pensa que é um demais Vai matar Ou vai morrer Vai morrer Ou vai matar Ela continua Ela queria Meio que a música Tu pensa que eu mato Ou vai morrer Ou vai matar Vai matar Ou vai morrer 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 E mais em 3, 2, 1 Vai morrer Ele é Levanta a rosa Mano não manda a posa Por isso mesmo Meu truta Sai daqui E já sai fora Ele é do Ana Rosa Tá ligado Eu faço rima Nunca fui no Ana Rosa Só Rosa Ela é da sua prima Tá ligado Meu parceiro Eu posso até tá travando Mas a minha aliagem Nunca que eu vou tá mudando Minha cabeça Ninguém muda Por isso eu vou em frente Tá ligado Ô meu truta Você pede pro chapacete Aí menor Faz o seguinte Para de ser babaca Pra fazer rima desse jeito Eu sou a referência de poquinha E não o menor do chapa Já que você acha que é o chapacete Mas nunca te foi mais ligeiro Você não sobreviveria nas ruas de São Paulo Muito menos nas do Rio de Janeiro Já que você acha que isso é foda com o que faz Não consegue Por isso não tem um pingo Resiliência Pelas merdas que você fala Dá pra ver bem qual é a sua influência E não entende amigo O porquê Sabe porquê sendo teu mínimo de referência Agora é engraçado quando você é criança Mas vira coisa depois da sua adolescência Jandinho é monstro Dá um salve pro Jorge Romano Mas você não sabe do que tá fazendo Pois de uns 5 anos você tava até surgindo É Filha das contas Você tava nascendo Eu já tava rimando E quando você acha que tá me batendo É assim que você segue E é que evoluindo Eu não tô achando que eu tô te batendo Parceiro Eu vou te falando Por isso mesmo Agora meu mano Você sabe rima Eu já vou demonstrando Você deu salve pra vários caras E várias pessoas Mas tá ligado Você não falou de você Por isso seu verso aqui não ecoa Realmente Mas é muito fácil de explicar isso Ô garoto Pra quem faz rap Às vezes A gente pensa muito menos em nós Muito nos outros É questão de ter o mínimo de empatia Se eu falasse somente de mim Seria um narciseta de merda Que não faz rap Somente hipocrisia Por isso mesmo Agora meu mano Você sabe que eu entro aqui na disputa Ae parceiro Agora meu mano Escuta bem o que eu posso te falar Se eu não falar do Vitinho 13 Fala aí pra mim Quem que vai falar Eu vou falar É muito simples Fazendo improvisado O Vitinho 13 é um moleque foda Tomou 2x0 na letra E saiu derrotado Pronto falei Você queria saber O moleque é brabo Aqui não proceder Mas você ainda é criança E coincidentemente Você vai aprender Escrevendo no ABC E show Pause 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 Lógico que pode É incentivar Sai louco Tamo junto Caralho Jurados Em 3 2 1 Pau web Para a próxima Foz Mas novamente Muito barulho Para o meu mano 21 13 Tchau Tchau Tchau